Música 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 Para mim, não é realização pessoal, não é muito pelo contrário, a gente tem uma despesa muito grande aqui, não há dinheiro que pague, mas eu resumiria em uma palavra, é gratificante. Música A gente fala aqui que o impossível a gente faz imediatamente, os milagres demoram um pouquinho mais, né? E o milagre desse nascimento aqui, de dois casais, os dois únicos casais que a gente tem de Arara Azul gigante no Pantanal, eu não diria que foi milagre, foi em função da tecnologia nossa, do carinho do pessoal que trabalha aqui com a gente, dos biólogos, do Saulo que está aqui com a gente todo dia, tem um carinho excepcional com todas as aves. A Arara Azul é a Reacintinos, é uma ave altamente ameaçada de extinção, e que a gente conseguiu pela, só de saber que ela está reproduzindo em cativeira, a gente sabe que a gente está fazendo a parte certa, a coisa certa, não só de alimentação, como de manejo, então quer dizer, se o bicho está bem, está satisfeito, ele consegue reproduzir. Música Música O casal quando está entrosado é assim que funciona, sempre um mexendo com o outro, sempre um checando se o outro está bem. Música Música Elas estão agora em uma fase de reprodução, na época de reprodução, então elas estão muito, tem uma proteção muito grande com relação ao viver, com o que elas estão vivendo e ao ninho também, então essa aqui é uma forma que ela está me mostrando de, olha, eu te conheço e tudo, mas aqui é a minha área. Música Você vai ver agora uma cena bacana aqui, ó. A gente está na cena aqui agora, ó. Música É altamente gratificante a gente receber esse presente da natureza, né? A gente se sente parte da natureza, a natureza nos gratificando e a gente devolvendo para a natureza um pouco do tanto que ela dá para nós. E emociona qualquer um daqui da Vale do Rio, e graças a Deus os que vêm visitar aqui também, e que se tornam sensíveis a esse carinho que a gente tem com a natureza. Porque a natureza é função exclusiva da nossa vida, né? Se não houver natureza preservada, não há vida preservada. E é isso que a gente procura fazer aqui. Preservação da natureza. Música 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 Música